Eu estou aqui com o Diego Faustini, que foi o campeão da última etapa Interlagos e da outra etapa anteriormente da Interlagos, né Diego? Fala um pouquinho pra gente, como foi teu treino hoje? Ah, meu treino foi bom, faz tempo que a gente não anda aqui, desde o ano passado. E a gente está procurando evoluir, devagarzinho, temos que fazer alguns acertos nas motos ainda, mas a gente está procurando um trabalho progressivo e que dê resultado na corrida e não tanto nos treinos. E me fala uma coisa, tem uma pressão, você já foi campeão duas vezes, e aí a pressão é maior? Como você sente isso? Não, eu acho que a pressão é a mesma toda etapa, todos os clubes têm condição de vencer. Eu acho que a pressão aqui não está contando muito não, estou procurando fazer meu trabalho focado, tentando vencer corridas e não estou preocupado com a pressão de ninguém não. Está com boas expectativas? Com certeza, no ano passado aqui eu venci duas etapas do campeonato que eu corria, e eu estou com boas expectativas aqui, o público vem, comparece, torce muito, isso é muito legal, então a expectativa para a corrida é muito boa.